Olha a linha do YouTube, bora pro vídeo! Ai, começa, começa! Eu vou cortar. Corta, espera, eu vou cortar. Aqui estamos. Bora, bora, bora. Primeiro, outrozinho. Primeirozinho, primeirozinho, primeirozinho. Ninguém tá falando, velho. Ninguém. Bora pro vídeo. Vídeo, vídeo, vídeo. E aí, tudo bem? Tudo bem? Meu mapa caiu, eu vou marcar. Ele já morreu. Não foi. Foi eu não, bicho. Minha equipe já tá morrendo. Tem um gêmeo assistindo. Minha equipe tá fraca, velho. Tá. Minha equipe tá fraca, velho. 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 Deixa eu ver esse bonitadão Quero ver Ó, minha parceira é brindadão Eu sou ruim, ó O meu parceira é brindadão O modo não é só o top Ó, minha parceira é brindadão Eu sou Felipe Games E eu tô postando mais um vídeo Vídeo, 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 vídeo Quebrar, quebrar Andando de ré Entrei no carro, dois Zoom Zoom, ó, o cara brindadão Entra no carro Nossa, não te deixo Barulou do parceiro Tomei o carro E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.